Sou professora tanto presencial quanto digital e, assim, o motivo de eu ter procurado, na verdade, que me fez interessar pelo livro, né, foi porque é uma dúvida, né, uma dor que a gente sempre tem, né, em relação aos alunos, como que a gente pode estar sempre melhorando, né, sempre dando o nosso melhor, né, porque quem é professor, quem é docente, né, sempre quer dar o melhor para o seu aluno e quer ver esse aluno alavancar, né, quer ver ele sempre melhorar. E, assim, esse livro, ele me trouxe, assim, insights e a mentoria, então, agora foi que realmente, assim, deu aquele start, assim, e, assim, eu pude ver uma coisa que eu ainda não tinha visto, né, que é uma oportunidade dentro do digital, né, e trazer para o presencial e, assim, foi muito bom, só tenho mesmo a agradecer. Obrigada.